Boas pessoal, aqui um pequeno vídeo que no fundo serve de aviso ao pessoal que faz coleção de material retro. Cuidado ao deitarem coisas fora, ok? Este material que aqui estava veio de uma casa que eu andei a limpar mais o meu primo e há aqui muita coisa que supostamente era para ir para o lixo. No entanto, há aqui pelo menos uma peça que parece que não tem valor nenhum e não se parece com nada e se eu a quiser comprar vou-me ver e desejar e no mínimo 50 euros é quanto eu vou ter que dar por este pequeno aileron, porque este aileron pertence a um transformer que é o Sunstreaker e só esta pecinha, que é extremamente rara de se encontrar, pedem mais de 50 euros por isto, ok? Portanto pessoal, quando pensarem em deitar coisas fora, vejam bem se não vão deitar coisas de bastante valor e no futuro vão ter que largar bastante dinheiro para reaverem. Um abraço! Tchau!